O que é o Plano da Sony? Ora, meus senhores, eu trouxe aqui o plano da Sony para podermos ver como é que vai ser o futuro da Playstation 5 no mercado da Índia. Está aqui todo o plano. Bem, vamos então começar a reunião de hoje. Pode ser... NÃO, 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 TOU NÃO lançar PS5 em Índia. Percebeu? Mas como assim, você não vai deixar a Sony com todo o poder sua, de guerrias para poder atingir os mercados com a nova Playstation 5? Como é que você vai entender? Aqui em Índia sou eu que tenho a PS4 marca. Quer lançar a PS5 com a minha marca? Mas como assim você registrou? Você não sabia que a Sony eventualmente lançaria a PS5? Como é que você foi registar assim essa marca sabendo que a Playstation representa a Sony? E aí! Está aqui o plano! Isso vai nos atrasar! Não, 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 não! Não lançar cá! Não lançar cá! Queres lançar cá? Paga filha da puta! Como é que é maldinha de balé? Mais uma semana, mais notícias. Infelizmente não temos aqui mais uma vez o nosso amigo Thundermind porque ele decidiu que semana sim e semana não iria gravar connosco a nossa maldinha de balé. Mas sem mais delongas vamos então avançar para as notícias da semana. Nunca foi tão verdade que Doom corre numa batata. Ou vá! É energizado por uma batata o aparelho que o corre. Isto porque o youtuber Equalo meteu isto à prova. Ele basicamente desenvolveu um mini-projeto aonde cortou 700 batatas e gerou um total de 700 pedaços de batatas. Aonde ele ligou eles todos com objetos metálicos. E para quem não sabe a batata em contacto com objetos metálicos consegue fazer uma reação química e essa produz energia. E foi dessa forma que ele conseguiu criar corrente elétrica para poder alimentar o aparelho. No entanto inicialmente ele estava a tentar isso num Raspberry Pi Zero. Que a exigência energética é relativamente baixa. No entanto todas as batatas que ele ligou não chegou para conseguir criar a voltagem e a amparagem suficiente para poder alimentar o aparelho. Houve algum tipo de post que foi visto na televisão. No entanto não foi o suficiente para continuamente alimentar o aparelho. E ele teria que cortar muitas mais batatas para que isso pudesse acontecer. Foi então que ele se lembrou de utilizar uma calculadora gráfica TI-81 para poder reproduzir o Doom. Ele experimentou então ligar as batatas a essa calculadora. Ele pôde ver que as batatas eram suficientes para então alimentar a calculadora e correr mais uma vez Doom. Porque sim, Doom corre através de batatas. Seja de que forma for. Finalmente a Sony revelou a UI da PS5. E é simplesmente fantástico. É sem dúvida uma evolução brutal daquilo que vimos na geração passada. Isto porque a PS5 está artilhada de coisas para podermos fazer. Desde podermos ver stream de jogadores enquanto jogamos o nosso jogo. Ou seja, temos um amigo qualquer a streamar. Podemos ter o seu vídeo no canto a ser reproduzido enquanto nós jogamos. Também se formos subscritores da PS Plus podemos ver vídeos ou dicas de jogos. Para nos ajudar a passar o jogo que correntemente estamos a passar. É possível também aceitar partidas de jogadores que estão a começar. Ou que nos deram um invite para podermos iniciar uma partida com eles. Também podemos iniciar o chat de voz rapidamente através de dois cliques no comando da PS5. É simplesmente uma inovação brutal. Além dos loadings absurdos. Eles fizeram basicamente um exemplo de Ok, estou a jogar Sackboy World Adventure ou whatever. Como é que é o nome do jogo que eu já não me lembro. E então decidiram Ok, está aqui a aparecer uma partida deste jogo online. Simplesmente clicaram duas vezes para poder aceitar o convite do parceiro. E o jogo deu logo boot para o outro jogo. E a partida iniciou quase que em questão de segundos. É simplesmente fantástico ver esta funcionalidade da Playstation 5. Um vendedor online de produtos contrafeitos da Sony decidiu registrar a marca Playstation 5 antes da Sony. E isso fez com que a Sony tivesse que atrasar o lançamento da PS5 na região da Índia. Os mesmos ao se depararem com isto já entraram com uma ação legal contra ele. Além de tirarem todas as suas marketplaces das Amazonas. Porque sim, ele não poderia vender coisas contrafeitas da Sony. Até que este aspecto legal seja resolvido, a Sony não vai poder lançar então a PS5 no local onde o país tem 2 bilhões de habitantes. Onde muito provavelmente uma das suas grandes fontes de renda poderia vir mesmo da Índia. Todos nós sabemos o estado deplorável em que se encontrava a GameStop nos Estados Unidos. É verdade. A mesma que encontrava-se a fechar várias lojas assim como o seu stock market sempre a cair, a cair, a cair, a cair. Foi nesse momento que entrou a Microsoft. A Microsoft propôs um contrato de vários anos com a GameStop. Por forma a se autopromover na loja. Visto que eles têm andado a fechar lojas da Microsoft por todo o país. Por sentir que não faz sentido manter essas lojas. No entanto os benefícios da GameStop vão ser vários. Além de uma ajuda financeira como a loja. Porque a mesma está necessitada. Também vai ter uma atualização total no seu backbone de software. Ou seja, vai passar a utilizar todos os cloud services da Microsoft. Por forma a ser mais dinâmica a responder às necessidades dos clientes. Por outro lado especula-se que a Microsoft não só vai lançar as suas consolas e jogos. Diretamente na Store da GameStop. Mas também vai promover outro estilo de produtos. Para poder então abranger um mercado ainda maior na GameStop. E provavelmente dar um outro olhar a GameStop. E não ser só uma loja para videojogos. Kaz Emanwar é conhecido como um dos maiores modders de Nintendo. Ou seja, tudo que a Nintendo ele costuma pegar e fazer algum tipo de modificação. Ele é mais conhecido então pelas modificações que fez em Mario 64. Uma delas ele pôs a Portal Gun no Mario 64. E tornou o jogo simplesmente estupidamente crazy. Além de também ter feito um mod onde era possível jogar co-op online em Mario 64. Agora recentemente fez uma nova aventura de Link. De Legend of Zelda The Missing Link. Que é basicamente um jogo que interliga o Ocarina of Time e o Majora's Mask. A Nintendo como é lógico para o ano que vem vai celebrar os 35 anos de Zelda. E ainda ficou lá muito contente por ver isto. E por isso mesmo pegou no seu projeto de Github. E pediu ao Github para que metesse aquilo abaixo. O Github como é lógico correspondeu às expectativas da Nintendo. E fechou então este projeto. No entanto eu acredito que ainda seja possível apanhar este jogo. Um outro site aonde seja possível fazer o download do mesmo e poder jogá-lo. No entanto o Github não será mais um source aonde vai ser possível adquirir este jogo. Bem maltinha de balé. Mais uma semana. Despedimos-nos. Espero que vocês tenham gostado. Stream como eu disse muito possivelmente em Novembro. Ainda sem a data muito estipulada. Vou ver se para a semana consigo estipular uma data com todos os participantes da última stream. Espero que vocês tenham gostado. Ainda estou para fazer um highlight dessa mesma stream. Acho que foi uma stream que realmente valeu muito a pena. Bem vamos ver quando é que isso vai acontecer. Porque isso é algo para demorar umas horas. No entanto espero que vocês tenham gostado deste dia de notícias. E para a semana estaremos aqui outra vez convosco. E acredito eu que com o Thandermine também. Tchau, tchau, tchau.